O reino de Deus pode morrer Digno é o Senhor 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 Todo o maio, Deus, Deus, a gente vencerá Se exaltar, testar, Cristo, salto a dor Poder de Deus, pode morrer Cristo é o Senhor Cristo é o Senhor Cristo é o Senhor Pai querido, nós te agradecemos pelo Natal, pelo teu Filho Jesus Temos certeza que teu amor brilhou em nós Amém Amém